Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Bonito demais Eu disse 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 Que bonito, que bonito Custa o que custar, vai Vou te amar Dá pra ser de novo? Dá pra ser de novo? Pode ficar mais bonito, vai Não, não Eu não sei viver Sempre vou louvar, vai Te adorar Vem comigo revolver Não, não sei viver Custa o que custar Custa o que não está Eu vou te amar, te amar Não, não, não Não sei viver Sempre vou louvar Sempre vou louvar Eu vou te adorar